A equipe Corpus, a equipe número um em rastreamento e a empresa lida em recuperação de veículo. A Corpus Segurança está em mais uma missão de resgate de veículo. Desta vez este veículo, o Etios, que foi tomado de assalto de um motorista de aplicativo, certo? É aqui nas proximidades do Montese e recuperado algumas quadras depois. Com pouco tempo que o cliente ligou, questão de 10, 15 minutos, a empresa entrou em ação e encontrou o veículo localizado aqui nesta rua talvez já preparado para ir para um de irmãs, certo? Mas os nossos rastreadores são eficientes. A Corpus Segurança se empenha em todas as suas operações. Os motopatrulheiros 02 e 09 estiveram nessa ação, mas um trabalho bem sucedido. Corpus Segurança, quem tem, está seguro. Corpus Segurança. Corpus Segurança. Corpus Segurança. Obrigado.